Lembre-se que eu vi a vinda do Messias e eu vou compartilhar com vocês a tremenda visão de 19 de abril de 2022, poucos dias atrás, quando repentinamente, enquanto eu estava escrevendo as escrituras de Mateus 19, 28, quando eu cheguei no lugar onde ele fala do Messias, Cristo sentado no seu trono glorioso. Então, repentinamente, o Senhor me levantou em um transe e eu me vi a mim mesmo, bem diante do Messias, o próprio rei. E ele estava sentado no seu glorioso trono com as mãos assim, nos braços da cadeira, e as suas vestes gloriosas, brancas, era super super gloriosas, e desciam e cobriam até os seus pés. Novamente, as suas vestes, brancas, super gloriosas. Então, pelo choque naquele momento, eu caí no chão e eu me prostrei aos pés dele, e eu chorei tanto, que eu nunca chorei tanto assim. Porque ele me fez saber o quanto que ele ama a igreja, até o ponto de morrer por ela no Calvário, bem na frente dele lá. Agora eu estou compartilhando um pouco das conversas, e então, ele me fez saber o quanto que ele ama os servos de Yahweh que estão preparando o caminho dele agora. Então, eu caí com o meu rosto em terra, e chorei muito amargamente. O tipo de choro que vem de dentro da alma, assim, assim, e chorando, e pranteando, e dizendo, eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, chorando lá, bem diante dele. Agora eu compartilhei com vocês. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus. Eu disse isso muitas vezes. Eu chorei muito amargamente diante do Senhor, dizendo, eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus. Eu só vou compartilhar até onde me é permitido, mas este é o Messias que está vindo. Este é o Criador de todo o Universo. Este é aquele que morreu por vocês e derrotou a morte. Ele é aquele que segura todos os planetas e galáxias em suas mãos. Até mesmo a vida na Terra. Então, é um tremendo momento. Então, em um tempo, eu vou preparar uma mensagem, depois que nós terminarmos esta série de mensagens do arrebatamento da ressurreição, o trono de Deus, e aparecer diante do trono de Deus. Você está pronto para comparecer diante do seu Criador? Esta geração de cristãos está pronta, está preparada para comparecer diante do teu Criador? Você está realmente ciente de que você deve aparecer diante do teu Criador? E você está pronto para comparecer diante do seu Criador? Então, eu vou trazer os nossos convidados do estúdio e vamos começar. Jesus ama vocês. Obrigado.